Nova Vistron 250 no Brasil, temos informações oficiais da Suzuki. Nova Vistron 250 na sua versão SX é uma moto trail de 250 cilindradas da Suzuki, é vendida na Índia, fabricada na Índia, acabou de chegar no mercado do Japão e já tem até aqui na América do Sul, na Colômbia. Ela traz um motor de 249 cilindradas com refrigeração a ar, que gera pouquinho mais de 26 cavalos de potência máxima e 2,3 kg de torque. Vem para o Brasil? A informação oficial da Suzuki aqui do Brasil, da J. Toledo, é que tem estudos para trazer esse modelo para cá. Porém, há vários entraves e um dos principais é que lá na Índia, onde ela é produzida, eles não trabalham no sistema CKD, como é feito aqui no Brasil. Então, isso acaba sendo um entrave, pois a Suzuki não consegue trazer essa moto em CKD para cá e teria que produzir ela por aqui. Essa moto está muito da hora e seria a cara do Brasil, né? Se gostou, deixa o coraçãozinho e me segue para mais vídeos como esse. Mas...